Olá, meus queridos, tudo bom? Bom dia pra quem tá no Brasil. Estamos aqui hoje por um encontro maravilhoso, a última nave de esquenta da série Surtos Maternos. E nós vamos falar hoje peraí, eu tô tentando colocar um comentário, já não tô conseguindo. Vamos falar hoje com o Hugo Monteiro peraí, ui, fiz errado. Peraí, deixa eu me concentrar aqui, senão eu faço mal, consegui. Hoje a gente vai conversar com o Hugo Monteiro Ferreira autor desse livro maravilhoso aqui, A Geração do Quarto pra falar sobre a adolescência, sobre esse movimento desses jovens que estão aí enfurnados no quarto, com comportamentos aí muito preocupantes mas antes eu queria apresentar a vocês a proposta desse encontro queria dar boas-vindas pra quem tá chegando aqui pela primeira vez. Quem estiver pela primeira vez aqui por favor, escreve primeira vez aqui nos comentários pra eu ter uma noção, porque eu sei que tem muita gente chegando nova na página, ultimamente. Deixa eu só ver se o Hugo já chegou porque aí eu já aproveito e já chamo ele. Não, tô sempre olhando errado, gente. Tô ficando velha. Daqui a pouco ele entra. Mas aí eu vou me apresentando. Ai, que legal. Tem gente aí, tá vendo a primeira vez? Muito bem-vindo. Tem muita gente vindo do TikTok, gente. Eu viro a Rizei. Tudo bom, querido? Olá. Olá, querido. Tudo bom, sim. Você me ouve bem? Eu te ouço bem, graças a Deus. Tá todo mundo ouvindo o Hugo bem? Tá me ouvindo bem também? Ok. Depois que eles falam e grissam, pelo amor de Deus, espero que não fique sim porque eu não tenho muitos segundos aqui pra inventar outro esquema. Mas acredito que sim, porque eu costumo estar bem. Agora tá dando uma... Deu uma travadinha. Será que... Ah, foi. Foi? Sua conexão tá ok? Voltou? Voltou. Voltou. Não sei. Tá fazendo assim. Não sei se você tá em algum lugar que a conexão tá baixa. Tá congelando um bocado, tá falando. Eu tô num bom lugar. Deixa eu ver se eu põe no 4G. Tá vendo o negócio. Tá. Tá travando, tô falando. Enquanto isso, eu vou me apresentar. O meu também tá travando. E agora, veja. Melhorou. Acho que sim. Você tem que ver pelo meu movimento de corpo. Se eu tiver movimento, você tá travando pra mim. É. É, então. Você tá gabaritado já, né? Eu também, mas... Não sei quantas lives... Tá mais ou menos, é. Tá meio, sabe? Tá travando um pouquinho, sim. Os dois estão travando. Vixe! Será que eu tenho que abrir aqui o... Eu acho que o meu... Eu não percebo o meu. Eu não percebo o meu travando. Eu percebo o teu. Ixi! Peraí. Então, deixa eu tentar ver se eu... Se eu tiro aqui o modo avião. Não gosto. Porque, às vezes, ficam as pessoas ligando. Ai, é uma chatice. Pra vender coisa. Aqui na Espanha, eu só ligo pra vender coisa. As pessoas que me ligam, né? Melhorou, gente? Ó, acabei de mudar o esquema aqui da conexão. Ele tá travando. O meu também? Vamos torcer aqui. Os dois, tá? Meu Deus. Embora que o olho nem tá retrógrado. Será que eu vou pra outro canto? Vou voltar pra Wi-Fi pra ver se melhora. Tá. O meu aqui, agora ele tá na conexão. Eu voltei pra conexão Wi-Fi. Eu não me percebo travando. Não? Pra mim, você fica... Eu acho que é a tua conexão, não? Porque a minha não... Não sei. Ele tá falando pra mim, não. Ele tá travando. Não o som, pelo menos. A Flávia falou. E tem gente falando que o seu tá travando e o meu não. O meu não tá travando, gente? Aí tem gente falando com os dois. Ai, cacete. Aí a gente não pergunta. Vamos resolver. Olha, Maíra, vamos começar assim, travando ou não, porque eu não sei se a internet vai dar trégua. Eu acho que melhorou. Eu mudei toda a minha internet aqui em casa. Minha casa agora tá na internet super. Vamos confiar, Hugo, porque a gente tem uma mensagem que é muito importante. E eu sei que a gente tá acompanhado pra transmitir essa mensagem. Eu tenho certeza que o universo vai colaborar. E aí, qualquer coisa, a gente vê. Quem não consegue, ó, tá melhorando, ó, tá vendo? Ó, gente, vamos aí. Fezinha. Faz um oponopono. Pensa positivo e já fala, meu, vai dar tudo certo, porque a gente tem uma mensagem séria pra transmitir, muito amorosa e, assim, curativa, entendeu? A gente precisa passar essa mensagem. Mas antes eu quero só explicar o intuito desse encontro, tá, Hugo? Porque aí a gente pode entrar no tema da conversa. É o seguinte, a gente tá na última live de esquenta da série Surtos Maternos, né? Que é a série que eu vou fazer a partir da semana que vem. Quem não tá inscrito ainda... Ai, saiu até o comentário que eu tinha colocado aqui, fixado. Digita surto nos comentários. Porque aí vocês podem receber a inscrição da série por privado, tá? Fica mais fácil. Escreve aí surto quem estiver interessado em participar. O que é essa série que eu tô fazendo? É justamente um convite pra que vocês, como pais e mães, possam entender o conceito da criança interior. Pra que vocês possam trabalhar as dores da criança e de vocês. Enfim, descobrir o que significa isso, né? Porque eu quero que vocês entendam como que a nossa infância afeta a nossa forma de educar os filhos. E faz com que muitas vezes a gente se senta bloqueado, com dificuldade de conectar com eles, com dificuldade de entender o que eles estão precisando, o que eles estão comunicando pra gente, de oferecer uma escuta verdadeira. E tudo isso vai ser tema do que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, por que eu chamo isso aqui de esquenta? Porque realmente aqui eu vou comprovar pra vocês, com a conversa com o Hugo, que é urgente a gente aprender a escutar os nossos filhos e aceitar os nossos filhos como eles são, tá? Estou falando que a minha internet não está boa. Ai, meu Deus. Fior que ela sempre está boa. Com sacanagem. Eu não tenho muito o que fazer, porque eu estou no melhor espaço da casa. Eu posso até tentar ir pra sala. Deixa eu tentar. Vai, arriscar. Vamos lá. Muito medo de fazer alguma coisa, de esquecer. Mas eu acho que aqui é o melhor canto. Vamos ver se dá certo. Porque tem que levar o computador também, se não... Enfim, mas aí o processo é... A gente precisa entender isso, tá? Então, vocês se inscreverem, mas vocês vão entender isso. E aí eu convidei o Hugo, depois de fazer mais três lives de esquenta, e aí quem estiver lá nos grupos vai ter acesso às empresas e tudo mais, mas elas estão todas aqui também, digamos, no meu feed, estão no meu YouTube. Espero que tenha melhorado. Espero que melhore a conexão, mas vamos lá. Torcer. E aí, hoje eu quero conversar com o Hugo. Por quê? Porque ele escreveu esse livro sobre a geração do quarto, e eu quero que ele possa explicar, né? Da onde que veio essa pesquisa toda, mas só explicar. O Hugo, ele é pós-doutor em estudos da criança. Ele é pesquisador na área da saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Ele é professor, ele é palestrante, e ele é autor desse livro maravilhoso, que, gente, quem não leu, por favor, leia. A gente tem que entender o que está acontecendo com os nossos jovens. E a gente tem que entender a participação que a gente tem nisso. Porque nós, como pais e educadores, a gente está, digamos, criando espaço ou não criando espaço para que esses jovens sejam eles mesmos. E esse é o ponto crucial. A gente aprender a aceitar os nossos filhos como eles estão, a oferecer aceitação incondicional, que é algo que a nossa sociedade não sabe fazer no formato da educação tradicional. A gente está muito mais numa pegada de controlar os filhos e moldar os filhos e ser pai carpinteiro, do que confiar naquilo que eles estão trazendo e aceitar eles como eles estão. E aí, assim, só contar uma sessão que aconteceu essa semana, esses últimos dias, eu comecei a postar coisas no TikTok, um perfil lá que eu tenho, que está lá faz tempo, mas que nunca deu muito retorno. E, de repente, eu viralizei. E eu ganhei quase 80 mil seguidores em uma semana. E estou com um milhão de likes e tal. E aí, de repente, eu comecei a ouvir os jovens falando. É diferente do perfil daqui, que está com pais, educadores e tal, com adultos. Mas eu vi eles falando, inclusive entre eles, é engraçado porque eles falam, olha, ela fez mais um vídeo não sei o quê. Vocês viram que ela fez não sei o quê lá? Deixa eu falar a conversa comigo. Os comentários. Eles falam entre si. É muito interessante o movimento. É bem diferente daqui, onde os pais e as pessoas estão falando comigo. O tempo do, nossa, Maíra, esse post me tocou assim. Eles falam entre si. E, cara, eu fiquei, assim, muito mexida. Você deve estar muito mais acostumado do que eu, porque, obviamente, você fala com esse público há mais tempo. Mas, assim, é gritante o quanto eles se identificaram com os vídeos dos diálogos da Mãe Imperfeita que eu tenho, que foram os que viralizaram, sobre a Mãe Narcisista, a filha Boazinha, o filho Terrível. E agora eu fiz um baseado no teu livro, tipo, nos relatos do seu livro, tipo, a geração que está dentro do quarto. Por que eu não saio desse quarto? Por que será? Porque quando eu saio, eu sou criticado. Enfim. Mas eles estavam lá no apelo de... Eu queria muito poder mostrar esse vídeo para a minha mãe, mas eu sei que se eu fizer, vai ser pior. Eu vou tomar bronca, eu vou apanhar. Ela vai me criticar, vai dizer que é besteira. Alguns se atreveram a mostrar, falaram que o adulto ficou bravo, bloqueou no WhatsApp, realmente falou que era besteira. Enfim. A necessidade que eles têm de se expressar, né? E o apelo que eles estão fazendo, assim, a dificuldade que eles têm de sentirem a vontade na casa deles. Gente, aquilo me tocou, porque, tipo, você fala, cara, é esse o problema maior. Eu estou morando num espaço onde eu não me sinto à vontade para ser eu mesma, para me expressar, para me colocar, onde minimizam a minha dor, ou me criticam, me julgam, onde eu sou humilhado muitas vezes, eu sofro bullying dentro de casa, ou quando eu falo que estou sofrendo bullying, riem na minha cara. Era um situação, assim, em que eu falava, não é possível que isso aconteça dentro de uma casa, entendeu? Mas o que acontece? Denuncia que esses pais são muito feridos também. Então, eles têm também uma criança invisível dentro deles, que não sabe conectar com essas crianças, com esses adolescentes. Não vê a dor deles, não consegue enxergar. Então, vamos falar disso. Então, Hugo, eu queria que vocês se apresentassem, eu queria muito agradecer a sua presença, né? Queria que vocês se apresentassem, caso eu tenha faltado algum complemento aí, para eu poder explicar a sua história, e contasse para a gente, de onde surgiu essa vontade de fazer essa pesquisa, com o que você fala sobre a adolescência, e como que surgiu essa pesquisa, que resultou no seu livro, da geração do quarto, e quem é essa geração do quarto? Por que você usou esse nome? Então, Maíra, bom dia, bom dia para ti, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que está nos vendo. Tem gente que diz que não consegue, está ouvindo bem, então, acho que isso é fundamental. Olha só, eu acho que você me apresentou, em termos profissionais, a única coisa que eu quero acrescentar, é que eu sou escritor de literatura para crianças, crianças e adolescentes e jovens, eu escrevo ficção também, então, tenho vários livros de ficção, e eu estou um pouquinho parado com a ficção, porque ficção é uma coisa diferente de pesquisa, de teoria, você, para escrever ficção, tem que ter todo o envolvimento, mas eu tenho um livro aqui de ficção na minha cabeça, que vai, daqui a pouco ele surge. Então, acho que faltou isso, mas eu sou um pai também, eu tenho uma filha, Maria Clara, ela já saiu da adolescência, está agora naquela fase da juventude, ela está com 20, vai fazer 25 anos no dia 30 desse mês, daqui a pouquinho. Eu sou uma pessoa que acredito muito, 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 muito nas crianças, acredito muito, muito nos adolescentes e nos jovens, eu tenho muita crença neles, nelas, e eu acho que a minha vida hoje é completamente voltada para discutir a saúde mental desse pessoal, sabe? Tudo que eu faço hoje, tudo que eu me movimento profissionalmente, pessoalmente, tem a ver com o bem-estar dessa galera. Então, assim, quando eu aceitei o convite para fazer, eu só aceitei o convite de duas lives nesse mês de janeiro, e eu aceitei o seu, e eu aceitei outra da Geisa, que é daqui do Recife, eu estou em Recife, no Nordeste Brasileiro, e... Então, é isso. Eu espero que o meu livro, que agora está na quarta edição, ele vá para a quinta, depois vai para a sexta, ele toque realmente, assim, no coração das pessoas, e no coração das mães. Eu acho que as mães são, assim, fundamentais nesse processo, porque eu vejo que vocês, mulheres, são realmente, assim, como diz Manuel Bandeira, aquelas que... Quer dizer, como diz Adélia Prado, são aquelas que carregam a bandeira, porque os homens precisam urgentemente de revisão. Acho que os homens precisam de revisão para poder tocarem a vida deles, sabe? Uma pergunta rápida. Você recomenda também para os adolescentes? Me perguntaram isso lá no TikTok. Esse livro é legal para os adolescentes também? Muito. Quando eu escrevi o livro, eu pensei em fazer o livro com uma linguagem que pudesse ser compreendida, lida e fosse interessante para os adolescentes. Eu tenho muita vontade que os adolescentes leiam. Muita. Tanto é que muitas escolas me perguntam. É possível adotar o livro para os alunos? Eu digo, claro que sim. Claro que sim. É possível. A linguagem é possível ser lida. E um adolescente que esteja em conjunto, que tenha suporte de pai, de mãe, de escola, é bem legal que ele possa ter acesso a essa informação que ele mesmo me deu. Como é que o livro nasce? O livro nasce de uma questão que foi me trazida pelos pais e pelas mães. eu faço palestra eu faço palestra as palestras eu faço há muitos anos. Na verdade, eu sou palestrante desde os 16 anos de idade. Por quê? Porque eu não tenho religião hoje. Eu acredito muito na espiritualidade, tá? Mas eu não tenho religião. Mas eu já tive religião. Eu já fui espírita. Espírita faz palestra. E desde os 16 anos, nas casas espíritas, eu fazia palestra. Então, eu faço palestra há muito tempo. E aí, nessa coisa de fazer palestra, eu tive muito contato com pai, com mãe. E eles me diziam muito Hugo, o que é que eu posso fazer para que meu filho saia dentro do quarto? O que é que eu posso fazer para minha filha sair dentro do quarto? E essa pergunta que eles me traziam começou a, sabe? Começou a fazer... Começou a se desdobrar em outras perguntas aqui na minha cabecinha e também no meu coração. E eu comecei a perceber que aquela angústia deles era algo que estava se intensificando, porque a pergunta era reiterativa. a partir daí, eu então pensei quem é que pode me responder com mais segurança sobre o que é que faz no quarto? É a pessoa que está no quarto. E quem é a pessoa que está no quarto? É a criança ali da terceira infância, finalzinho da terceira infância, ali com 11 anos, e o adolescente até 18. Eu usei esse marco temporal. Eu criei um questionário, um questionário elaborado a partir das minhas pesquisas. Eu pesquiso sobre criança e adolescente há muitos anos. Então, eu criei a partir das minhas pesquisas o questionário com um código de ética. Eu não posso revelar os meus informantes. Eu não posso revelar quem me trouxe aquela informação. O anonimato é uma garantia segura de que aquela informação chega para mim sem os grandes medos que um adolescente tem de falar para o pai, para a mãe, para o professor. Então, o anonimato, para mim, é muito importante. Aí, eu fiz o questionário, eu lancei o questionário, usei cinco capitais brasileiras. Essas capitais brasileiras foram duas do sudeste brasileiro, três do nordeste. Todas essas capitais com as quais eu trabalhei têm uma relação afetiva comigo, por exemplo. Trabalhei em Recife. Recife, eu moro em Recife. Recife é meu canto no mundo, digamos assim. É a minha cidade dos rios, é a cidade dos poetas, dos carnavais. Eu adoro carnaval. Recife é do carnaval. eu adoro a cidade vibrante de poesia, de cinema. Recife. Maceió, onde eu mudei um tempo. Eu fui professor na Universidade Federal de Alagoas. Então, Maceió. Natal, eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, assim, tenho afeto também por Natal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade do sonho de todo brasileiro, de toda brasileira. Conhecer o Rio de Janeiro desde Pichotinho. Então, eu me tornei uma pessoa de muita frequência no Rio. Eu sou membro da Cátedra Unesco de Leitura na PUC-Rio. Ou seja, eu tenho uma relação afetiva. O primeiro lugar onde eu lancei meu livro fisicamente no Brasil foi no Rio de Janeiro, na PUC. E Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu sou completamente apaixonado, porque Belo Horizonte é o meu segundo canto no Brasil. do jeito que em Portugal é meu canto na Europa, Belo Horizonte é meu canto no Brasil. É meu segundo canto. Eu tenho muitos amigos em Belo Horizonte. Mas eu tinha lançado o livro Pelo Sempre, um Papo com o meu querido Afonso Borges em Belo Horizonte, à distância. Na época, eu ainda estava no pós-doc em Braga. Então, essas cinco capitais, pedi ajuda aos meus colegas de educação básica, às professoras e os professores que lidam diariamente com crianças e adolescentes. Pedi ajuda a eles para poder fazer a busca quem queria responder. 3.115 pessoas me responderam. O impacto grande foi quando eu recebi as respostas. Por quê? porque eu me dei conta de que eles estavam dentro do quarto, mas não estavam dentro do quarto de maneira tranquila, como um refúgio, de maneira amorosa. Eles estavam dentro do quarto tomados por uma angústia, uma agonia, um desespero, sofrimento e adoecimento psíquicos. Eles falavam em autodestruição, falavam em sentimentos depressivos, em transtornos alimentares, síndrome do pânico, dificuldade para dormir, muita dificuldade de comunicação dentro de casa, não conseguia se comunicar com a mãe, não conseguia se comunicar com o pai, muito isolamento, muita sensação de solidão, uma vontade enorme de sair dessa vida. Então, muitos tentaram sair dessa vida, muitos atentaram contra a sua própria vida, muita gente falando de se matar, muita gente falando que não aguentava mais e eu fiquei impactado com aquilo. Aquilo ali me trouxe um impacto muito grande. Por quê? Porque eu pensei, olha, nós estamos no século XXI, nós estamos com uma geração que tem tantas possibilidades, tantos encaminhamentos, mas que demonstram muito sofrimento e adoecimento. Então, eu fiquei muito preocupado com isso e decidi entrevistá-los e entrevistá-las. Aí, para fazer isso, eu não peguei as 3.115 pessoas, eu recortei, eu fiz um recorte de perfil, eu peguei 238 nas cinco capitais, dividam 238 por 5, eu fui para as cinco capitais, fui lá, ouvi e tirar dúvidas, porque a primeira técnica usada tinha me deixado com dúvidas, aí eu fui tirar dúvidas, face a face, com quem aderiu, para uma criança e um adolescente aderirem, eu tinha que ter autorização dos seus responsáveis. E aí, eu pedi autorização, os responsáveis que aceitaram, assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama termo de consentimento livre esclarecido, é T-C-L-E, é um termo usado em pesquisa, é um documento usado em pesquisa. E aí, eu fiz isso e fui para campo, fui ouvir. E muitos dos 123 relatos que vocês vão encontrar no meu livro, A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar, da Editora Record, eu estou vendo aqui que tem gente perguntando como é que faz para comprar em Portugal, pede na Livraria da Travessa em Lisboa, encomenda na Livraria da Travessa em Lisboa, que a Livraria da Travessa leva o livro para Portugal. Então, eu fui para lá, fui ouvi-los, mas, mesmo assim, ainda fiquei incomodado com questões que me trouxeram muitas inquietações. Eu fiz uma terceira técnica, eu fiz a roda de discussão, que aí eu envolvi pais, mães, coordenadores de escola para trabalharem naquela temática. A partir disso, eu tive muito material, eu tenho material para um segundo livro, o nome do meu segundo livro é Agora o meu chão são as nuvens, a educação socioemocional de crianças e adolescentes, ele deve ser lançado no início do ano que vem. Mas esse material, eu trago para esse segundo livro o resultado ainda da geração de uma segunda pesquisa que eu fiz, que se chama Como Você Está e também de uma proposta de educação socioemocional, tá? Quer dizer, é aquele desenvolvimento do último capítulo do meu livro, capítulo 11. E aí, Maíra, foi para mim uma experiência de muita dor também. Vocês leem o livro e dizem a mim sempre que ficaram impactados com os depoimentos. Imagine o contato que eu tenho diretamente com as meninas e os meninos que disseram isso. Muita criança de 11 anos que me dizia eu apanho muito do meu padrasto, eu apanho muito da minha mãe e eu sei que a minha mãe bate muito em mim porque ela também apanhou muito da minha avó. e me contar detalhes de como ela apanhava e eu precisar pedir ajuda para o Conselho Tutelar porque eu via que aquilo ali era uma violação de direito. A violência contra o adolescente, contra a criança é muito grande. Muito adolescente se automutilando. Muito adolescente se automutilando. E aí, Hugo, nossa, é muito forte, né? Eu chorei em várias partes do livro. Isso travou para mim. Ai, meu Deus. Estou com medo aqui da conexão. Mas isso faz a gente pensar, né? Nossa, que é realmente chocante que nem todos os... Tem esse lado, né? Tem muitos pais que estão reproduzindo essa agressão que eles receberam, essa violência que eles foram tratados na infância e aí estão no piloto automático, estão tão desconectados de si mesmos. É que, gente, o que acontece, né? A gente tem uma essência. A gente nasce muito generoso, muito bondoso, muito amoroso, e é difícil para o adulto, que é fruto da educação tradicional, olhar para essa criança confiando que ela é boa. Na educação tradicional, a gente tem a tendência a acreditar que a gente precisa controlar a criança, consertar a criança, corrigir a criança e a gente tem o direito de usar qualquer ferramenta para garantir que ela se comporte bem, né? Na nossa visão. Para que ela obedeça, para que ela faça o que ela precisa fazer. E aí, a gente acaba aceitando, né? Tipo, naturalizando muito tratamentos violentos com as crianças para, digamos, garantir isso, né? Quero que ela faça, se for o caso, eu grito com ela, se for o caso, eu bato nela, se for o caso, eu ponho ela de castigo. E a gente não vê a consequência que isso tem. O que acontece com essa criança quando ela recebe esse tratamento. Porque, na verdade, se eu tenho uma criança que está se comportando mal, né? Tipo, querendo ou não, ela está com dificuldade de lidar com alguma coisa. Se ela está cometendo um erro, se ela está fazendo um comportamento aí que é inadequado e tal, ela precisa de apoio, de ajuda, de auxílio desse atuto. E não de uma coisa assim, do tipo, quem é você para se comportar dessa forma? Você não tem o direito de errar nunca na vida. A gente passa uma impressão para essa criança que ela não tem o direito de falhar. E é muito doloroso isso. Porque ela começa a se sentir mal de ser um ser humano na Terra. Ela não conversa, ela não ouvida que esse adulto está, meu, esse cara está viajando na cabeça de me cobrar uma coisa tão impossível de entregar. Muitas vezes, se cobra da criança algo que, pela etapa do desenvolvimento dela, ela é incapaz de oferecer. E aí, eu estou lá acreditando que ela está me manipulando, está me provocando, está fazendo de propósito, que ela deveria já saber que ela não pode repetir aquele erro porque eu já expliquei mil vezes quem é ela para poder repetir se eu já falei. E aí, ela começa a achar, poxa, tem algo de errado comigo. Eu devo ser defeituosa, não pode ser. Minha mãe me exige coisas que eu não consigo fazer. Eu preciso me vigiar muito mais. E aí, fica com uma pressão interna, uma pressão interna e vai construindo um sentimento de inadequação, de vergonha e culpa quando falha. Gente, se você estuda, por exemplo, a tabela da frequência vibracional das emoções, a vergonha, ela vibra em 20 Hz, que é a emoção mais próxima do 0 Hz que seria a morte. Entendeu? Por isso que quando a gente educa insistando, por exemplo, humilhando a criança para que ela se sinta mal e envergonhada do que ela fez, a gente está jogando essa criança lá para baixo, energeticamente falando. A energia dela está mais próxima da morte. Não é à toa que ela fica pensando em suicídio mais para frente, entendeu? Porque ela fala, cara, eu sou... Tipo, a culpa, ela fala assim, eu fiz algo de errado e me sinto mal. agora a vergonha é ela fala assim, eu sou algo de errado. Eu não deveria estar aqui. A próxima conclusão é eu não deveria ter sido nascido, insistido. Entendeu? Então, sem querer, a educação tradicional, no intuito de querer garantir o bom comportamento, coloca a criança num lugar muito de desamor próprio. Ela aprende a se rejeitar, ela não consegue se amar porque ela está acreditando naquela cobrança como se fosse algo assim, correto, tipo, é meu pai que está certo, minha mãe que está certa. Então, é fundamental que a gente se eduque para não entrar nesse lugar. E aí, tem essa parte, né, que existe isso da gente reproduzir essa violência sem repensar. Então, eu convido a que vocês questionem o formato da educação tradicional. Busquem formas conscientes de educar os filhos que não estejam reproduzindo esse padrão às cegas. Só que, qual que é o problema? Como a gente é fruto disso, nós estamos desconectados de nós. Porque a consequência de receber um tratamento desse também é, para sobreviver, eu preciso aprender a ser de outro jeito, a não ser quem eu sou, a não me expressar com liberdade porque parece que papai e mamãe ficam muito incomodados e eles podem brigar comigo, eles podem me ignorar, eles podem, sei lá, fazer alguma coisa que eu não quero receber. Eles podem me rejeitar, parar de gostar de mim. Como eu quero preservar o amor dos meus pais, eu me esforço para ser outra pessoa. E aí, pouco a pouco, essa criança vai se distanciando de quem ela é, vai criando um falso eu. Eu e a Tariana, a gente falou muito disso na aula, na live passada, de Esquenta, que vocês podem depois tentar ver a reprise. Mas o ponto é, se eu me distancio de mim, eu vou para o mundo e como adulto, eu continuo distante de mim. E se eu tive que ignorar as minhas necessidades como criança, a minha autenticidade como criança, eu tive que aprender a ser uma pessoa diferente de quem eu era para poder sobreviver, crescer. Quando eu tenho um filho, é muito difícil eu identificar as necessidades desse filho. Eu reconhecer aquilo que ele precisa, eu dar espaço para ele se expressar com liberdade, eu confiar naquilo que ele traz, porque eu fui tratada dessa forma. Então, eu fico com essa ideia de que eu preciso também consertar, moldar, ser esse pai carpinteiro, ao invés de ser esse pai jardineiro que aduba a terra para que esse filho floresça venha a ser a semente que ele veio, que já tem um desenho original. Já tem uma coisa própria desse serzinho maravilhoso que veio através de nós, que está sob o nosso cuidado e é nossa responsabilidade preservar o ambiente, preparar o ambiente propício para que ele possa sentir a vontade, o oposto do que a educação internacional faz. Então, uma das coisas que faz, que eu acho que agrava a condição de desamparo desses adolescentes, desses jovens que você pesquisou, é que nós, como pais, muito desconectados de nós mesmos, muitas vezes não percebemos que esses filhos estão necessitados. Então, uma coisa que me chamou atenção na sua pesquisa, que você falava e que você falou lá na Tenda Materna, a gente gravou um episódio da Tenda Materna com o Hugo, gente, que ainda vai por a mão quebra sair, no mês que vem vai sair, tá? Mas a gente falou sobre isso, eu e a Clarita na Tenda Materna aqui é o meu podcast, que se muitos desses jovens costumam verem na escola não tem problemas na escola e aí, então, de certa forma, eles estão colaborando, estão, digamos, tendo um bom resultado de um filho bom, tipo, ah, meu filho está bem, ele está indo bem na escola, então, eu não detecto que tem sofrimento. Você mesmo falou, eu achava que eles estavam bem no quarto, eu queria entender porque eles preferiam estar no quarto e depois eu descobri que tinha sofrimento psíquico. Então, que a gente pudesse ajudar esses pais que estão aqui a identificar quais são os sintomas, quais são os comportamentos que eu posso olhar para o meu filho e falar, pô, será que ele está nesse lugar? Porque como ele se trancou no quarto, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como ele está. E se eu estou distante da minha natureza, também não tenho essa facilidade de compreender porque eu parei de aprender a ver as pessoas assim, entendeu? Eu não sei se detectar quando tem sofrimento real. Eu estou, talvez, em um estado muito superficial de contato com o outro e acredito que o fato de estar bem na escola, por exemplo, ele deve estar bem, porque ele gosta de ficar no quarto porque é fácil. É fácil de adolescente como identificar? Porque o adolescente tem esse movimento, ele quer o cantinho dele, isso tudo bem. Agora, ficar seis horas no quarto, não ter convívio nenhum ou de repente ter alguma coisa no corpo, preste uma atenção, o que você pode falar para poder ajudar esses pais a identificarem? Peraí, que você falou muita coisa e eu tenho que agora organizar mais horas. deixa eu dizer, peraí, calma, 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 vamos lá. Tá. Eu acho que quando os adolescentes, esses meninos que terminam ali a primeira, a fase da terceira infância, que vão com, eles têm muitas questões pessoais, não é verdade? E você vai ver assim, eles têm questões de dúvidas sobre a vida mesmo, né? Por exemplo, coisas que estão acontecendo com o corpo, deles, mudanças corporais, necessidade de agregar, não é de ficar perto de amigos, amigas e tal. O que eu tenho percebido, no caso dos pais, é que os pais, muitas vezes, não estão preparados para essa coisa da maternagem e da paternagem. Eles não entenderam muito isso. Eu acho que eles estão ainda numa ideia de maternagem e paternagem ainda muito romântica, porque não conseguem perceber a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que a gente tem filho a partir de 2000 para cá, finalzinho ali de 90 para cá, a gente tem filho numa sociedade muito complicada. É uma sociedade que o tempo todo nos dá alternativas que nem sempre são alternativas saudáveis, né? Você veja, aumento de violência, questões ligadas à dificuldade de relacionamento interno, dentro de casa, muita cobrança para esse menino ser alguém na vida, estudar muito, tirar nota alta. Não é verdade? Isso não acontece nas casas? As pessoas cobram muito. E a gente foi criado, de certo modo, também nesse ritmo. Então, eu acho que a gente tem que rever essas questões. Por que eu estou colocando isso? Porque, no meu entendimento, os sinais, esses sinais que a gente busca já estão ali. Quando é que teu filho, tua filha, teu menino, tua menina, eles começam a... passam para ti a impressão de que eles não estão bem? Vamos lá. Primeiro ponto. imagina uma pessoa que mora contigo dentro de casa, mas que passa seis horas do dia trancado no quarto. Imagina essa pessoa. Imagina essa pessoa que está trancada no quarto, não fala com você, mas fala pela internet. Imagina essa pessoa na escola. como é que é a experiência dela na escola. E imagina que essa pessoa muitas vezes, por exemplo, não se alimenta legal, não toma água legal, não tem dormido bem, demonstra agressividade nas respostas. Por exemplo, está um calor de matar e ela está usando moletom, cobrindo os braços, ela está tentando te dizer que alguma coisa incomoda e muitas vezes a gente não consegue ouvir. São sutis? São, mas também são ostensivos. Quando é que são ostensivos? Quando a gente se dá conta de que a realidade dessa galera é diferente da nossa realidade. A gente não pode comparar o jeito como a gente foi educado com a maneira como eles são agora, porque os elementos são outros. A situação é outra. As circunstâncias são... O que a gente tem que fazer, pessoal, é olhar para o menino e para a menina como eles são, do jeito que eles são. Mas, Hugo, como é que eu vou olhar para o meu filho do jeito que ele é, para a minha filha do jeito que ele é? ouvindo, por isso que eu insisto na escuta. Ah, mas eu escuto. Mas aí tem um detalhe, a escuta tem que ser uma escuta acolhedora. Como é que é uma escuta acolhedora? Gente, uma escuta acolhedora é uma escuta sem julgamento. E me digam quando é que a gente não consegue julgar. O tempo todo a gente está julgando, o tempo todo a gente está avaliando. Então, a gente tem que treinar uma escuta sem o julgamento. O que é uma escuta sem julgamento? Uma escuta sem julgamento é uma escuta de acolhimento. Eu acolho o Hugo, eu acolho o Maíra do jeito que eles podem ser. Do modo como eles estão podendo ser nesse momento, agora, eu acolho. A gente está aqui falando, vocês estão vendo que trava um pouquinho. Acolham a gente aí, porque Maíra está na Europa, eu estou aqui no Brasil, a internet, a internet é isso, é aquilo. Acolha um pouquinho. Esse acolhimento é sem julgamento. Então, a primeira coisa. para perceber os sinais sem julgamento. Não julga. Ah, Hugo, então eu vou deixar agora o meu filho fazer tudo o que ele quer e o que ela quer? Claro que não. Porque quando eu acolho, eu tenho a possibilidade de dialogar. O acolhimento favorece o diálogo. E aí o diálogo me permite a confiança. e a confiança me permite o diálogo. É uma coisa que vai fazer, eu chamo de recursiva e retroalimentadora. Diálogo e confiança. Tudo isso só pode acontecer com amorosidade. Então, encha o coração de amor. Essa palavrinha tão importante para a gente, que Paulo Freire chamou de amorosidade, encha o coração de amorosidade. Amorosidade é uma palavra do português do Brasil. Não tem encanto nenhum do mundo. E coloca isso para perceber. Hugo, como é que eu faço isso com amorosidade? Eu elejo quatro grandes emoções para traduzir a amorosidade. Uma, a compaixão. A compaixão salva o mundo, minha gente. Tenha compaixão de você, tenha compaixão do seu filho, da sua filha. Compaixão significa o quê? Significa eu sei que o outro sofre e, portanto, tanto se ele sofre e eu também sofro. Então, tem alguma coisa que a gente pode compreender do sofrimento. Então, compaixão, empatia, é uma outra emoção que eu acho que é valiosíssima, porque do ponto de vista, inclusive, neurofisiológico, nós nascemos dispostos e dispostas à empatia. O perdão, ai, gente, o perdão é uma coisa maravilhosa, não foi à toa que o Cristo disse, perdoe não sete vezes, mas sete vezes sete, vezes sete, vezes sete. O perdão é libertador. Quando você perdoa, você liberta. E a gratidão, a gratidão é uma super emoção, é uma mega emoção. Ela atravessa você para colocar você no último patamar. A partir daí, todos os sinais que você observar serão sinais que vão dizer se seu filho está bem ou se sua filha não está bem. Eles nunca vão chegar para você e vão dizer assim, explicitamente, de forma tranquila, que não está bem se não houver esse espaço, essa ambiência, esse ecossistema amoroso. Então, transformem a casa de vocês num ecossistema amoroso. Quando você transformar o seu filho e a sua filha, vai saber, se ele estiver cortando o braço, ele vai chegar e vai dizer, eu estou me cortando, eu não sei o que fazer para parar. E você vai ouvir dele isso. Ele vai perceber que ele pode confiar em você. Você não vai pegar uma pedra para tirar a cabeça dele. Não vai querer só o boletim azul. Você quer seu filho bem, seu filho é bem. Mas, uma coisa que eu até disse a Maíra e a Clarissa, lá no podcast que vocês vão ouvir depois, não introjetem a ideia de culpa. Por quê? Porque a culpa é um tipo de condição humana que nos paralisa. E aí, eu queria até dizer, uma coisa é responsabilidade. Você se sente responsável, claro. A responsabilidade, você é um adulto, um adulto, ele tem a responsabilidade. mas não se julgue, não pegue na culpa. Quando a culpa vier, você olha para a culpa e diz assim, amiga, vamos trabalhar em conjunto para eu poder avançar nessa demanda que é criar filho. Criar filho é uma... os chucurus aqui de Pesqueira, em Pernambuco, dizem que criar filho é uma coisa para uma aldeia toda. Então, não é fácil criar filho, todo mundo sabe. Mas filho é uma coisa que a gente, quando tem desmachado de Assis, não tem mais como largar. Outro dia, minha filha disse assim para mim, papai, eu vou ter três filhos. A gente estava jantando. Minha gente, eu comecei a tremer por dentro. Meu Deus, três filhos, três netos, três pirrados correndo aqui por dentro de casa. Isso não vai parar nunca. mas o filho não para nunca. Mas assim, quando a gente consegue encontrar esse eixinho de cuidado com a gente, com eles, aí a gente consegue perceber. A geração do quarto, infelizmente, infelizmente, ela não tem isso. A geração do quarto vive em ambientes tóxicos, ambientes infrafamiliares tóxicos e ambientes infraescolares tóxicos. A geração do quarto ela tem uma toxicidade mesmo quando ela é criativa. Mesmo quando ela é criativa, ela tem uma toxicidade. Então, o que a gente tem que fazer, e por isso que eu me disponho a fazer live, a dar entrevista, a fazer palestra, a correr mundo, o que a gente tem que fazer é desconstruir esse quarto do sofrimento e do adoecimento e transformar o quarto num grande refúgio, num grande refúgio. O quarto tem que ser um refúgio, um refúgio, gente. O refúgio é aquele lugar onde eu fico para ter a mente serena. E, nesse momento, agora, essas crianças, esses adolescentes que estão no quarto, eles não estão serenos. Eles estão angustiados, muitos desesperados, muitos pensam se matar e é isso. Eu acho que a gente sabe, Maíra, os sinais, olha, não dorme bem, não come bem, não quer fazer atividade física, não consegue terminar a tarefa, visivelmente, mostra agressividade, dificuldade de comunicação, uso excessivo de internet, uso excessivo de tela, não quer sair para passear, tem poucas relações até de amizade. Então, esses sinais todos, vão nos apontar que a pessoa que está conosco ali não está legal. Não está legal, não quer dizer que você esteja doente, mas não está legal, mas na maioria dos casos, esse não está legal está sendo sinônimo de adoecimento. Eu anotei assim, o seu livro fez eu ficar mexida em inúmeras partes, eu anotei um monte de coisa, eu estou todo grifado aqui, mas enfim. Eu vi que você grifou tudo, eu vi. Você viu, mas ele tem, por exemplo, uma frase, o desamor causa adoecimento, que eu acho que é muito forte e é isso, é disso que a gente está falando, é disso que eu falei assim, quando eu chamei para essa live, eu falei, gente, não é só para quem tem filho ou adolescente, quem trabalha com adolescente, quem tem contato com adolescente, é para todo mundo que tem uma criança em casa, porque o que a gente está plantando hoje, a adolescência é resultado da infância, então a gente precisa muito preservar e treinar essa escuta que a gente não tem, não sabe fazer porque não recebeu, tem que treinar na infância, tem que se tornar hábil, quanto antes você começar a se abrir para um processo de autoeducação, onde, tá, eu reconheço que eu não tenho a vontade para escutar meus filhos, para entender a natureza e confiar naquilo que ele está trazendo, e que isso é arriscado, porque se eu educo ignorando essa minha inabilidade e falo, tudo bem, porque eu sobrevivi, não tem problema nenhum, gente, essa galera é de que a gente sobreviveu, pelo amor de Deus, vamos destruir essa crença, porque não faz sentido, estamos todos tomando remédio contra ansiedade, contra depressão, para poder tratar um monte de sequelas desse desamor, gente, desse desamparo que foi naturalizado, a gente acredita que tudo bem ser tratado assim e que só tem essa forma, e eu sei que é difícil sair desse padrão, porque a gente fica realmente acreditando que se eu abrir mão do castigo, se eu abrir mão desse tipo de estratégia, eu vou criar uma criança que pode fazer tudo, eu vou ser permissiva, ela não vai saber se ela permite, tem um monte de crença, mas isso eu vou tratar nos surtos paternos, digita surtos, quem quiser entender como funciona, como que a gente alinha, se alinha com a criação consciente para não reproduzir isso, tá? Porque aí vocês recebem a inscrição da série por privado, se inscrevem participando das aulas gratuitas que vão começar na segunda, mas assim, o seu livro também tem um subtítulo, né? Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Isso. E esse é o ponto, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, por mais doloroso que seja, ter uma criança, um adolescente, um filho, numa situação dessa no quarto, e você de repente tá ouvindo essa live, tá ouvindo a inscrição quando o Hugo fala realmente é preocupante, pode ser que meu filho esteja nesse lugar, e pode ser que você fique culpada, e é natural você sentir culpa porque você é um ser humano, você de repente vai falar, putz, será que eu tive participação nisso? Qual será a correspondência? Dói. Isso dói, e faz com que você pense. Com certeza eu errei, eu falhei, e de fato, não é legal você ficar alimentando culpa. Eu tenho um módulo da aventura que trabalha só a culpa materna, pra vocês terem uma noção. Mas a culpa, ela também colabora no sentido de ser aquele tapa da cara necessário muitas vezes pra você sentir aquele impacto do caramba, o que eu tô fazendo? O que eu fiz até agora? E eu preciso fazer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, se você usa a culpa como combustível, bem-vinda seja, porque aí ela vai ser aquela coisa que vai fazer você realmente tomar uma atitude mais responsável, se responsabilizar, aí você pode fazer essa transição do ao invés de ficar alimentando essa culpa que a sociedade adora ficar lá nesse lugar disso, sem se sentir culpado, que isso também é coisa da educação tradicional, gerar culpa no outro, né? Não. Eu pego essa culpa e falo, não, já que eu tô com vergonha do que aconteceu, tô me sentindo mal pelo que eu provoquei, eu vou mudar. Eu vou me comprometer com o processo de auto-educação pra que eu possa aprender a oferecer essa escuta que eu não sei oferecer. Eu não sei ouvir sem julgamento. Eu não sei ouvir sem empatia. Eu não sei me colocar de fato no lugar do outro. Quando eu vejo meu filho manifestando algum tipo de desempressão, falando de alguma dor dele, vem falar do bullying, sei lá, que ele sofreu ou de uma dor que ele tá sentindo por conta de alguma coisa, a minha sensação é ele tem que parar com essa bobagem, ele tem que ser forte na vida. Aí eu, sem querer, silencio ele. Eu bloqueio a conexão com ele. E aí ele se nibe, percebe que não tem espaço pra ser escutado ou pra ser aceito, inclusive, porque às vezes, gente, me doeu o coração, vou ter que falar disso, eu falei pra você, eu trouxe vários relatos dos posts que eu fiz essa semana, trouxe algumas conversas que eu tive do TikTok pra você por privado pra gente conversar, compartilhei com você, tipo, nossa, é tão difícil, né, ouvir esses relatos. Eu tô acostumada a ouvir das mães, né, mas, assim, sempre dói você perceber a dor do outro, né, e, assim, o que me chamou muita atenção, que eu acho que é relevante de trazer pra vocês, pra vocês verem a seriedade, são jovens, por exemplo, que se descobrem homossexuais, né, e aí, e aí percebem que não tem espaço pra falar disso, pra assumir a orientação sexual deles em casa. E aí eu fiz um post que colocava vários relatos do seu livro, né, e um deles falava, de um garoto que falava que ele queria, que o pai entendesse que ele tinha o direito de amar meninos e meninas, que ele era uma pessoa que só tava querendo amar e que ele adoraria que o pai dele aceitasse ele e você chegou a falar pra mim que, no final, ele era um cara bastante severo, enfim, bastante restrito a isso, que não ia aceitar mesmo, então o garoto tinha esse conflito, tipo, eu não posso ser quem eu sou. E aí uma seguidora veio reclamar no comentário falando que esse terceiro relato que tava no post tava, de certa forma, até coloquei aqui pra ler, assim, pra vocês, que, assim, os pais não são obrigados a apoiar qualquer coisa, né, isso não quer dizer que eles não estão amando os filhos, né, o relato no meio dos outros parece ser aproveitado a comoção. O que que levou uma criança de 13 anos a gostar de alguém do mesmo sexo, né? É triste a lavagem cerebral o que estão fazendo na cabeça dos jovens para confundi-los sobre a sua própria identidade. Imagina o que é para um pai dizer isso. Fica a reflexão, e aí eu falei pra ela, meu amor, não é uma opção, ninguém escolhe ser homossexual. Você nasce gostando de alguém do mesmo sexo ou não. e você aceitar, acreditar que você pode e deve corrigir a orientação sexual do seu filho, imagina em que lugar você coloca esse filho que percebe que não é aceito e amado pelos próprios pais porque gosta de pessoas do mesmo sexo. Gente, é amor, gente, não é, não tá sendo violento. Como é que a gente tá numa sociedade que, digamos, critica a pessoa que ama alguém do mesmo sexo mas aceita bater em criança, por exemplo. Entendeu? Tipo, tudo bem, violentar para educar. Agora, você não aceitar que o outro gosta de alguém do mesmo sexo. O que tem a ver? O que a pessoa tá fazendo de errado? A não ser ser quem a natureza dela trouxe. Né? Ela simplesmente é. E aí eu tentei nem seguir muito a conversa porque é difícil. Tinha muita gente lá incomodada com o comentário dela mas o ponto é, gente, é você que tem que trabalhar a sua limitação. Não é essa criança que tem que mudar. É absurdo colocar nessas responsabilidades porque o que ela vai aprender? A se rejeitar. Se ela comprar a sua versão, ela vai ficar insegura de ir para o mundo. Nesse caso, essa mãe tem que trabalhar a homofobia dela, né? Para poder aprender a entender e aceitar esse filho, né? Para que ele possa se sentir seguro porque a referência maior vai ser em casa. Por mais que eu tenha medo de que ele sofra se ele for para a vida com essa identidade, né? Porque pode ter um pouco dessa pressão. Ai, não, eu não quero que ele sofra porque o amor sexual sofre muito e tal, eu quero proteger. Melhor seria que ele pudesse não ficar nessa. Outro dia, uma mãe também me escreveu falando, ah, eu fui assistir o filme e tal com a minha filha, meu filho de cinco anos, e aí quando eu vi que o personagem era gay, o garotinho do filme, o adolescente do filme era gay, cortei o filme porque eu não quero influenciar ele. Eu não quero, ele está construindo o caráter dele e eu não quero que ele vá para esse caminho. Eu falei, mas você não pode frear nada, entendeu? Enfim, é muito doloroso isso. Então, oferecer essa escuta é muito sério, gente. A gente precisa aprender a oferecer essa escuta e essa aceitação para que eles possam ir para o mundo confiantes de que na minha casa eu posso ser quem eu sou. Na minha casa, todo mundo me ama como eu sou. E se alguém lá fora tiver problema com isso, pelo menos eu tenho uma base de que eu não sou defeito. Eu não sou defeituoso se vocês tiverem preconceito comigo. Eu não sou defeituoso se alguém não me aceitar ou não gostar de mim. Porque em casa, gente, isso é o que preserva a autoestima da criança. É se sentir amada pelos pais. Aceita pelos pais. Quem quiser entender como faz para alcançar isso, eu, adulto ferido, criança invisível dentro, criança ferida dentro, não sei entregar isso, se inscreve na série de estudos maternos para poder aprender como que é o caminho para chegar nesse lugar. De ser uma mãe ou um pai consciente que pode verdadeiramente oferecer para os filhos aquilo que eles precisam. Pelo amor de Deus, essa aceitação que eles precisam para que eles possam crescer se aceitando. Tá? Enfim, esse é o detalhe que eu quero dar. E aí, é meio isso, gente. E leiam o livro também, do Hugo, para poder ter esse suporte. Não é, Hugo? Acho que isso ajuda muito. Sim, mas eu acho que você falou tanta coisa importante, tanta coisa valiosa. Você falou, acho que você conseguiu tocar em pontos muito relevantes, relevantes, porque uma criança, ela não decide ser homossexual. Uma adolescente não escolhe ser homossexual. É da sua natureza, da sua condição humana. E eu vi muitos adolescentes em sofrimento profundo por conta da orientação sexual, porque os pais não aceitavam, porque a igreja não aceita, porque o tio não aceita, porque o avô não aceita. e quando eu não sou aceito, como você disse, eu me sinto rejeitado. E quando eu me sinto rejeitado, eu sou um ótimo, eu perco a minha potência e me torno num refém. E aí eu sou refém de bullying, de cyberbullying, eu sou refém de tanta coisa, de relacionamento tóxico. Então, acho que é muito importante você quando acolher seu filho e sua filha, e eu acho que isso que o Geração do Quarto o livro traz, você vai perceber neles e nelas algo assim que eu acho fantástico, sabe? Porque muitas pessoas disseram para mim, muitas pessoas disseram para mim assim, ela é uma geração parasita, alguns estudiosos absurdamente chegaram a publicar livros dizendo que era uma geração cretina. isso é um absurdo. Eu digo o inverso, eu digo que é uma geração potente. Gente, uma geração que está preocupada com o sistema ecológico, com o meio ambiente. Uma geração que está preocupada com as questões voluntariais, ou seja, o voluntariado cresceu muito com esses meninos e essas meninas. Uma geração que tem a mulher com muito mais lucidez sobre seus direitos, as meninas têm muito mais lucidez hoje sobre seus direitos, Elas dizem não, elas denunciam violência, coisa que a gente não via antes. Uma geração em que os próprios meninos também se analisam no campo da sua construção da masculinidade. Uma geração que enfrenta o racismo, que enfrenta a homofobia, a transfobia, que não está muito ligada em consumo. Essa geração, quando ela vai consumir, ela pensa, será que o que eu vou comprar tem a ver com uma causa social? Uma geração que se preocupa com política. Aqui no Brasil mesmo a gente viu que o Tribunal Superior Eleitoral teve um aumento significativo de adolescentes que decidiram votar porque queriam votar, queriam dizer a sua opinião. Então, essa geração não é fracassada. Essa geração tem muita potência. E eles também falam muito assim, ah, geração mimimi, por isso que está todo mundo querendo suicidar porque fica aí sendo tratado como geração hotela, nananã, pelo amor de Deus. Isso é preconceito puro, é dizer que a nossa geração, a geração posterior a gente, não é verdade. Ontem mesmo eu li um estudo, ele foi publicado no jornal O Globo, mas eu li esse estudo ontem todo, eu tive acesso ao estudo, que mostra que essa geração, inclusive, essa geração chamada geração Z, que eu não chamo Z, mas eu chamo geração do quarto, mas essa geração Z, ela teria menos acesso a álcool, ela estaria com mais consciência de que deve usar menos álcool, embora as minhas pesquisas apontem que eles usam muito álcool, e muito álcool é uma coisa que prejudica muito. É também uma geração que a gente tem que ter cuidado com essa coisa da sexualidade, do fazer sexo, da sexualidade não, do fazer sexo, porque é uma geração que tem praticado sexo sem o uso dos preservativos, porque eles não viram as ISTs daquele modo como nós vimos. Então, é uma geração que precisa de orientação, mas também pode nos ensinar muita coisa. Então, eu digo que é uma geração potente, e esse subtítulo do meu livro, que é Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar, é porque eu realmente acredito que eles nos fazem rever o nosso processo educativo, sabe? O jeito como eu fui educado, mas também o jeito como eu educo. E como é que eles têm feito isso? Nesse momento agora, têm feito isso no sofrimento, no adoecimento. Eles têm feito isso se cortando. O corpo deles tem falado muito, o corpo delas tem falado muito. Então, preste atenção no corpo do teu filho, preste atenção no corpo da tua filha. Pega na mão deles, não solta a mão, sabe? Aquela coisa, não solta a mão, segura, acolhe, ama, no sentido da tua potência também, que eu acho que é isso que a gente tem, sabe? A gente que é pai, a gente que é mãe, que é pai e mãe verdadeiramente, porque nem todo mundo é pai e mãe. A gente tem potência para mudar o mundo. Exato. E eu ia falar que na hora que eu citei o subtítulo, eu acabei fazendo uma volta inteira. Mas é isso, gente. Por mais doloroso que seja, ter o filho nessa condição, entende, faz o treinamento de entender qual que é a mensagem que está por trás. O que seu filho está tentando comunicar? Porque no fundo é um grito de socorro. Eu coloquei também ontem um trecho de um documentário que fala sobre automotilação. Quem quiser ir lá na página depois ver, é alerta de gatilho, tá, gente? É difícil de ver os relatos desses jovens explicando por que eles se cortam. Mas assim, se seu filho está nesse lugar com esses comportamentos que são preocupantes, você percebe? O que ele está te denunciando? Pai, mãe, vocês não estão sabendo me amar. Porque qual que é o lance, gente? Ninguém é que duvida que os pais amem os filhos, tá? Não é disso que eu estou falando. A grande maioria dos pais e mães vão amar os seus filhos assim, meu, eu amo meu filho absurdamente. A questão é como seu filho recebe esse amor? Ele percebe esse amor? Porque essa é a diferença. Esse é o ponto crucial. Ele que tem que sentir esse amor chegando. Se ele sente que ele é rejeitado quando ele se expressa com liberdade, quando ele assume coisas que ele pensa e de repente ele recebe crítica, ele vai parar de se sentir amado nesses momentos, entendeu? A gente usa muito o afeto como moeda de troca na educação tradicional, como forma de controlar e garantir o bom comportamento, tá? Isso é uma estratégia que a gente tem. Então, a criança vai se sentindo constantemente rejeitada. Quando ele tá com esse comportamento extremo de se cortar, de tentar suicídio, de se meter no quarto em estado depressivo e tal, não sei o quê, ele tá falando Ei, eu preciso que você aprenda a amar de verdade. Eu preciso que você revise a tua história, que você se reconecte com você mesma. Primeiro, isso deve ser que inclusive a gente não tá se amando, porque eu só fico lá querendo consertar o outro quando eu também não me aceito como eu sou. É um ponto assim que, sabe, na minha editoria eu trabalho isso com profundidade, mas só pra vocês entenderem, o buraco é muito mais embaixo. Então, o que ele tá falando é você tá desconectado de você, meu amor. Pai, mãe, você não sabe se amar, você não tem se amado, você não tem se visto. Se você tá da tua essência, você jamais vai me aceitar como eu sou. Então, é um convite que eles estão fazendo. aprende de novo a amar, resgate essa capacidade de amar o outro e aceitar o outro como ele é, sem ficar querendo mudar e consertar o outro. Confia na natureza humana, entendeu? Volta pra sua essência, se reconecta com você. Então, é um convite lindo, maravilhoso. É a nossa terceira oportunidade de se reconectar com a essência, né? Porque a gente tem a conexão com a essência quando a gente nasce e aí a gente vai perdendo muito provavelmente por efeito da educação, a gente vai se distanciando da gente, chega na adolescência e a gente tem o segundo nascimento, a oportunidade do segundo nascimento, porque a gente tem essa força vital aí que faz a gente reconectar com a essência, mas a grande maioria não consegue recuperar essa conexão, principalmente porque os pais vão cair em cima tentando inibir de novo e aí quando chega a maternidade ou a paternidade, de novo a gente tem esse chamado. Ei, teu filho tá te falando, volta pra você. Se você quer educar de um jeito respeitoso, amoroso, conectado, consciente, aceitando essa criança como ela é, você vai ter que primeiro se aceitar e se amar, se reeducar, conectar, cuidar das dores da tua criança interior, aprender a maternar a sua criança interior, validar tudo que ela sofreu lá atrás e falar assim, realmente foi foda. Mas eu como adulto hoje eu posso tentar mudar e tirar essa dor de mim, amenizar isso pra poder ser uma mãe mais presente, pra conseguir conectar e escutar meu filho, tá? Esse é o intuito dessa live, gente, que vocês caiam em si nesse sentido e entendam a beleza e a oportunidade que está por trás dessa situação triste que está da realidade desses garotos e garotas, tá? Inclusive eu imagino que alguns estejam aqui porque vieram muitos do TikTok, tô recebendo muitos comentários de gente, assim, que eu percebo que são jovens, assim, até respondi uma caixinha agora de um deles falando, nossa, minha mãe não consegue me tratar sem ser no grito, na humilhação, e tal, e aí eu fui ver a foto e ele era bem jovenzinho, mas enfim, o que não falta são relatos espalhados pela página pra gente poder entender realmente, aprender a olhar a dor deles sem esse julgamento, mas mais como uma coisa de o que ele está querendo comunicar e como que eu posso apoiar, tá? E o como eu posso apoiar é olhando pra mim e assumindo que eu preciso, sim, me reeducar. Eu preciso me autoeducar pra conseguir alcançar essa outra forma de educar, tá? Eu acho que esse é o convite constante que a maternidade, a paternidade fazem, e o livro está deixando isso muito claro, a geração do quarto, e aí, eu queria muito agradecer, porque realmente ter sido selecionada entre as duas lives do Rio de Janeiro, num horário que eu sei que pra você não é tão fácil de fazer, né, porque você costuma fazer live à noite, que eu saiba que a Clarice também falou, mas fica aqui o convite pra vocês adquirirem o livro dele, meu super agradecimento pela sua generosidade de estar aqui doando o seu tempo e sua fala maravilhosa, porque assim, eu falei pra ele, gente, a gente tem que despertar os corações, né, o meu intuito aqui é que cada vez mais pessoas possam despertar pra importância da gente realmente preservar as nossas crianças, proteger as nossas crianças das nossas próprias dores, da nossa alimentação, e acho que a sua fala, ela casa, o seu livro casa com essa mensagem, ele é sensível, e ele é maravilhoso, e ele com certeza vai estar contribuindo muito pra nossa geração aí de jovens e crianças que vão crescer, tendo pais que leram esse livro, se tocaram e tomaram aí, usaram essa culpa pra fazer movimento de mudança, que é isso que é a minha esperança pra esses pais que estão escutando a gente, certo? Tá bom, Ayrão, olha, duas coisas, eu quero agradecer muito a todo mundo que está conosco aqui, pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo pra nos ouvirem, agradecer a você pelo convite, parabenizar você pelo seu trabalho, eu acho que você tem uma coisa muito legal, que você fala de forma muito espontânea, por isso que você lá no TikTok tocou no coração da galera, porque você tem essa linguagem, isso é uma coisa muito boa, parabenizar você, dizer que as pessoas podem adquirir o livro pela Amazon, porque algumas pessoas perguntaram aqui, o livro está na quarta edição, é um sucesso esse livro, uma alegria muito grande pra mim, porque é um livro que surgiu de pesquisa, ele não é uma opinião minha, um opinativo, eu trago análise de dados, então isso é importante pra gente poder construir um acervo científico dessa temática, e agradecer muito, 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 muito a vocês mães, eu acho que vocês são assim, eu tenho tanta admiração por vocês, porque eu acho que vocês são realmente aquelas pessoas que estão atentas, que querem ajudar os filhos, que querem aprender, que querem construir um mundo melhor e que querem que suas crianças e seus adolescentes também vivam experiências melhores, então, se puderem, leiam meu livro, comprem o livro, compartilhem, divulguem, porque eu acho que a gente está fazendo uma boa causa, Maíria, beijo pra você, tá certo? Muito obrigada, querido, muito obrigada mesmo, fica com paz, com saúde, e que o universo abençoe a todos nós, tá bom? Beijo, beijo, tchau, 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 tchau,